Alô, você! Aqui é o meu lado, Júnior Bens Groovador! Nada a ver com o Júnior Groovador. Climão, Climão, Climão. Ele ficou parecendo... Eu fiquei parecendo Adriano e Bonato, anjo da guarda de... Da Cade Rodrigues. Passa aqui. Pelo amor de Deus. Tempo de corte, tempo de pacote. Sejam bem-vindos ao Só Um Minutinho. O segundo maior e melhor podcast do Brasil. E sempre recebendo pessoas incríveis, pessoas legais, pessoas divertidas. E gente maluca. Isso aí. Porque hoje quem está aqui é a mulher mais maluca do Brasil. Então ela já... Já vamos apresentar. Porque é isso, a gente quer a vibe dela. Eu dou pra espirro, hein? A mais maluca do Brasil. A mais maluca do Brasil. Pra além de Narcisa. Tá, tá isso. Tô chegando lá. O teu foco é Narcisa. É, meu foco é ela. O meu foco é fazer comercial pro Marte Leão. Vocês sabem que eu conheci a Narcisa lá na Play Nine. Eu fui pra lá, ela tava lá gravando uma parada. E eu falei, Narcisa, oi, tudo bem? Eu sou presidente do seu fã clube. E ela, fã clube? Qual fã clube? Aí ela botou, ela botou, ela tirou uma foto da gente e botou assim, presidenta do meu fã clube. E você, calma, você é presidenta do fã clube da... Não, cara... Caraca! Ô Narcisa, caralho! O que é que foi? Adora, o meu fã clube. Vai ter. E a gente, senhoras e senhores, Valandeira! Ó, já deixa like, se inscreve no canal, porque hoje vai ser muito bom. Será que o Dego, live, comenta, compartilha, curte, gostei? Porra toda. Cara, seja bem-vindo. A gente tá muito feliz de receber o nosso podcast. Você sempre foi muito simpática com a gente, já mandou muito mensagem. Pô, eu quero ir, você falou que assistiu tudo. Eu sou fã, cara. Você tem a nossa vibe também. Eu sou fã, vocês são tipo o tipo de pessoa que eu mais gosto. Que é gente boa, é humilde. Viu, mãe? Minha mãe nem acredita tanto. Mas é legal, porque tipo assim, quando... Eu acho que quem me apresentou você, eu te falei, foi a Flávia Reis, não é L.O.L. E ela falou de você pra mim. Eu já conheci a seu trampo, o Defante também. A gente conhece... Por conta do Zorra. É, porque eu fiz o Zorra. Isso. E aí, quando ela falou de você, que a gente começou a ver teus vídeos que... Eu acho que ali que você começou a fazer os vídeos também, Zorando. É, aquilo era o quê? Junho, um ano. Faz um ano, Laura. É, foi mais ou menos mesmo, quando eu comecei a levar mais estrategicamente a parada. E aí você mandou um áudio pro Ed também, falando, pô, e tal. A gente, pô, pode vir. Você ia no outro. Ia no outro, aí acabou. Sim, eu assisti... Cara, eu assisti todos, gente. Vocês me fizeram muita companhia. Viraram meus brothers. Isso é uma doideira de podcast, né? Porque vira brother mesmo, assim. Tipo, você fica íntimo. Mas no teu Instagram eu sinto a mesma coisa. Porque quando eu acordo... Primeiro que você grava a parada seis horas da manhã. Eu nem sei como. Não, eu não sei. E é um negócio que ela grava depois de ela ter se exercitado. É. Não, não, é antes. É antes. Você já teve um que eu já vi de você suada cinco da manhã, seis da manhã. Aí ela... Ah, acabei de malhar. É, é. Eu acompanho o meu tempo que você mandou duas vezes. Eu sou filha de bailarina. Eu sou disciplinada pra caramba, cara. Ah, você é filha de bailarina? Sim, sim. Meu pai dançava com o Lenny Dale do Dizzy Croquette. Vocês sabem o que é? Que moda! Sim. Caraca, que foda. Dizzy Croquette. Eu sei. Você é meu. Sabe, não? Dizzy Croquette nunca assistiu? Não. O Dizzy Sony fez, inclusive. Eu acho que... É, ele fez o novo, né? É, o novo Dizzy Croquette. Ó, e falando Dizzy Croquette, pode comer. Pode? Tudo de verdade, né? Tudo de verdade. É de jaca, não? Não. É de frango. Inclusive, ela achou ruim. Ó, Ian. Ah, achei ruim. Porque tem a propaganda da cojinha de jaca ali. Que ela mordeu a cojinha e falou, achei ruim. Não, não. Parece que a cojinha da manhã. Achei ruim. Hum, cojinha de jaca é maneiro, uma porra. Mas eu acho que tem que ter um catupiry também. Não representa vocês, porra. Não representa. Não. Cojinha de carne seca representa. Uma cojinha, qualquer outro sabor pesado. Vamos num frango com catupiry, que é outro. Eu acho que é isso. Mas eu acho que coxinha é frango catupiry. Quando começa a botar outros recheios, já é outra coisa. É porque é outro salgado, é. Por exemplo, uma coxinha de calabresa, na verdade, é uma bolota de calabresa. Exatamente. É uma coxereza. É uma... É, eu amo focas gostosas. Eu te amo foquinhas. Uma fo... Ele é lindo, né? Ele é lindo, ele. Olha o frio, que aí chega um momento... Nossa, e eu suro. É porque você é magrinha. Mas a gente que tá... Esse lado aqui é até mais reforçado da mesa. A gente começa a suar e ele desliga o ar ali. Porque ele fica com frio, que o ar bate nele. Não é por causa do som, não? Não. Não, ele esquia. Ele gosta de esquiar. Entendi. Ele vem com coisa de esquia. Um casaco, ele vem, parece um boneco da Michelin quando ele chega aqui. Aí ele fica ali, morrendo. Mas eu sou bem da suadeira também. E outra parada que eu gosto, que eu gostava do podcast, é da relação que vocês têm com comida. Porque eu também sou... Você gosta? Eu sou grulenta. Curte. Mas você vai magrinha. Mas eu sou disciplinada, né? É, mas o que que te faz... É, o que que te faz pisar na bola, assim? Porque assim, pra mim, churrasco, você também, né? Churrasco também. Se você tiver... Porque assim, pra mim, churrasco, eu tô cheio. Acabei de almoçar. Um pratão de feijoada. Se chegar um churrasco... O cheiro de churrasco, meu rim vira um outro estômago. Entendi, entendi. Eu crio outro estômago pra eu conseguir comer o churrasco. Cara, eu tenho uma capacidade de me alimentar de uma forma grotesca, assim. Hum. É, realmente. Tipo, madrugada, cheguei, alcoolizada. Vocês não querem ver essa cena. Eu como uma pizza inteira, sozinha, mano. É mesmo? Inteira. Com bordinha de catupiry, que é a pedida da bebedeira. Caraca. A gente podia fazer um de um encontro, porque a gente também come facilmente. E bordinha de catupiry. Com bordinha de catupiry. A gente já comeu uma, inclusive, que chamava de joelho. O cara pegava esse joelho. Olha, Brasil! Isso aí é tecnologia, ó. É verdade. Ele pegava joelho, maçagava, e aí colocava um camarão, um negócio por cima. Aí, a boda de pizza era um pão, era um suicinho. Entendi, entendi. Em volta, assim. Entendi. A gente comeu, eu comi uma e falei assim, Ed, eu... Ed, eu tô passando mal. E a gente, pra falar que tá passando mal, a gente sempre dá uma respirada antes de falar. A gente dá o nome do amigo e fala, Ed, passando mal. Foi a primeira vez que eu vi ele falando assim, essa pizza me venceu, amigo. É porque bota muito fermento, eu acho. É. Quando bota muito fermento, dá pra sentir. É tipo aquelas pizzas de padaria, ou pizzas, sei lá, Braseiro da Gávea, que fica ali mó tempão naquele negócio. Aquilo ali tem uma quantidade de fermento que você come e você faz buf na hora. Se você olha pro queijo e ele tá parecendo um plástico, não coma. Ou coma e sofra as consequências. Eu gosto de queijo de plástico. Eu também. Eu gosto de tudo. Traz aqui uma porção, vê que eles vão comer meio quilo agora. É porque esse daqui é do bom. Mas o do ruim, que o queijo sai aqui e ele fica... Você vai vendo o queijo numa consistência. Porque ele vem duro. Ele vem duro. Eu gosto. Faz um crack. Você gosta? Eu gosto. Mas tu não come, tu não vai dentro. É, isso eu tô falando como se eu... Ai não, eu não gosto. Ih, o cara pode até queimar, pode. Sujo de bosta, tira um pedacinho, pô, no resto. Não. Não, tá bom. Eu acho que ela ia confirmar comigo. Quase que ela confirmou. O negócio que você julgou mesmo. Se você não fizesse um hã, ela... Mas a minha mãe trabalhou com comida a minha vida inteira, assim. Então também tem uma relação muito forte com... Sua mãe é chefe? Não, minha mãe trabalhava no... Ela era métrica de um restaurante no centro, que era... Não sei nem se pode falar essas porra. Pode, pode. Não, porque era um restaurante que ia tipo Sérgio Cabral. Era dentro da Gasterne, era no subsolo da Gasterne. A lei não vai mais falar não. Aí era... Não, a lei não vai falar não. Eu sei que ele não tá vendo. Não, o pior não pode estar vendo. Na cela dele tem... Com certeza, outro dia eu vi uma foto dele lá, todo bombado, moreno, de sol. Ele tá bombado, tatuagem no rosto. Não, ele tá todo... Porra, ele come bem lá. Com certeza ele pede um caviar bonito lá que ele come. Come. Ele faz um churrasco pra galera. Tu acha que não? Faz. Conta pra gente. Se você fala de Bangu, manda uma mensagem pra gente, manda aqui no comentário. Oi, fala da cela treze. Realmente o Sérgio Cabral come bem. A cela do Sérgio Cabral era melhor do que o apartamento do Nabota em Vila Valqueira. Não era não. Pior que é mesmo. Pô, deve ser melhor do que muito apartamento, cara. Muito, cara, muito. Porra. E ainda mais... Saúde. Saúde. Ainda mais uma comidinha pá. Tranquilo. Mas ele comia no restaurante que a sua mãe era a Métri. Sim, e aí tinha muita essa galera. Porque como era na Gasterne, no centro, subsolo e tal, tinha mó galera política e advogados. Aí o restaurante faliu e acabou. Depois que todos começaram a ser presos. A clientela foi desaparecendo. Mas o chefe era um chefe belga. Enfim, eu tive muita essa relação com gastronomia mesmo. Meu pai hoje em dia mora numa cidade que é tipo um antro de gastronomia, comida, na França. E é um assunto muito forte na minha vida, assim. Você gosta de comer, né? Sim. Eu gosto de comida, eu gosto da história, eu gosto de culinária. Tipo, eu gosto mesmo. É um hobby. É um hobbyzinho que eu tenho. Qual é a tua comida favorita? Cara, eu gosto de comida do Brasil. Tipo, eu acho que uma feijoada... A partir de hoje você só pode comer isso na sua vida. Eu acho que eu escolheria... Cara, porque eu não teria como trair, assim. Eu amo muitas coisas, mas não teria como não escolher feijoada, eu acho. Você gosta muito de feijoada, então? Não, claro, sim. É a comida mais representativa da nossa vida, eu acho. Eu acho que feijoada eu comeria, sim. Mas tem uma parada que eu amo muito. O quê? Lasanha? Não, lasanha também. Gosto muito de lasanha. Inclusive, uma vez a gente saiu pra um date. Eu com uma menina, eu na bote com outra. E a gente tá conversando aqui e tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu só escuto na bote perguntando assim, minha menina. Qual o seu favor de lasanha favorito? Ai, para! Eu ia amar. Eu ia amar você me perguntar assim isso, tá? Você ia ter me ganhado nesse momento. Mas eu falei pra ele. Porra! A garota falou assim, eu não gosto de lasanha, então tapa em mim. E saiu. Que? Valeu. Chorando, mas depois melhorou. Aí ele tá. Olha que tua... Não vou nem xingar você não, mas porra, nada a ver do que você fez, hein? Isso. Errado. Isso, tá vendo? Foi mesmo. E aí, foi. Cara, que absurdo, porra. Que pessoa sem coração. E ela não gostava de lasanha, foi terrível pra mim. Aí, mas sabe que depois... Acabou também, você não ia ter interesse numa pessoa que não come lasanha, Brayder. E assim, pra mim é o seguinte, tem uma lasanha muito boa, que é uma lasanha que eu gosto que é a lasanha de vó, que é aquela que é massa, aí você bota uma senhora deitada, bota uma senhora deitada, bota uma senhora de massa, tô falando. Carimoída e queijo com presunto, sabe? Eu acho que é a lasanha de vó, a clássica. É, essa daí é a boca. Você tira uma latonhazinha dela, joga ketchup assim por cima. Eu jogo ketchup, tu mete ketchup? Caraca, tu é carioca? Não, mas eu sou do mundo. Lasanha gelada também é boa. Tu não bota ketchup? Cara, acho que não. Eu não meto ketchup na lasanha, não. Mas sabe uma parada que eu gosto também, que é doideira? Eu gosto daquelas mostarda francesa forte pra caralho, que eu pego e jogo em qualquer comida. Caraca, bijom. É. Não consigo, muito forte. Eu vou, eu vou. Qualquer comida. Que o olho fica lacrimejando, que o nariz fica, abre assim, eu gosto dessa sensação. Cara, uma vez eu tive isso, eu peguei uma colher dessa mostarda de bijom e botei direto na boca. É, vai. E por algum motivo, eu não conseguia mais respirar. E por algum motivo. E por algum motivo. Ela desceu, ela continuou a tover. Aí voltei a respirar e comeu a outra colherzinha. Que é bom essa sensação. Que é bom, né? Essa sensação de botar a mão quase segurando a mão direto e tirar. É bom, é bom. Ah, brincadeira, vou agora não. Corri, morri não. Corri não, porra. Tá zoando, porra? Cara, mas eu gosto de comer pra caraca, assim. Eu gosto de comer. Se você não falasse, eu nem ia perceber. Eu ia falar de você logo em seguida. Olha como você, olha, eu quero falar, eu gosto de comer. Mas esse bichinho aqui. Porra, ele come bem, ele come bem. O Ed come muito bem. E o Ed gosta de comer. É, um prazer. O Ed é aquele cara que ele vai bater um prato de comida e ele não quer sozinho. Ele fala assim, comeria um docinho agora? Duvido comer um docinho depois desse almoço. Mas tem que ter sempre. Tem que ter. Aí depois ele fala, vamos repetir um docinho? E eu vou te falar uma coisa. Eu não admito que as pessoas que estejam comigo também não me acompanham. É verdade. Cara, isso é... Lá na França, meu pai casou com um francês, né? E aí, a primeira vez que eu fui pra lá, lá tem várias... É tudo compartimentado, assim. Tem, tipo, entrada, pão, queijo, blá, 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 blá. Mas é tudo um pouquinho, né? Não, porra nenhuma. Tá de sacanagem. É tudo camponês. Eles comem quantidades industriais de comida, assim. Tipo, muita comida. E aí eu fui comendo, comendo. Aí tinha ostra, que lá é, tipo, o lugar da ostra, melhor da França e tal. E eu sou louca por ostra. Só que eu enlouqueci. Eu comi, tipo, 24 ostras. Depois eu tive um revéterio. Caralho, cagou a alma. Mas você não está entendendo. Eu fiquei, eu acho que 16 dias fazendo cocô. Uma espéola de bosta, que ela soltou. Mas lá, aí, eu só lembro que, assim, no final era meio réveillon. E aí chegou uma sobremesa e eu falei, tipo, cara, não aguento mais. Olha, se instituiu um climão na mesa. Não pode. Não pode negar. Tipo, não pode, não pode. É um problema, vira um problema familiar. Meu pai me olhou com uma cara de, tipo, come agora essa merda, você tá maluca? Caralho. Eu fico, tipo, e comi meio tremendo, já suando o dia. Eu sou francês e tudo. É. 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 É padaria. Pão francês. Foi o que veio da minha cabeça. Caralho, que peito gostoso. É um pão francês. Eu guardo dentro da minha blusa. Não é gostoso. É. É um pãozinho francês. É um pãozinho francês. É um pãozinho francês. Meu... Mete bala. Tia, mocerosa. Tia. Eu tô atrapalhando o clima aqui. Inclusive, eu quero só fazer um elogio, que eu acho que a gente não fez esse elogio. Sua blusa linda, essa blusa, muito maneiro, né? Muito legal. E você falou que é pra combinar também com seus olhos, né? É, porque a minha marca é registrada. É branding. Isso daqui é branding. Pô, é legal mesmo. Tá vendo? Tu seria uma pessoa que usaria uma blusa? Usaria qualquer coisa. Claro, porra. Isabela Capeto, porra. Artista. Se quiser fazer uma marca registrada minha, várias testas, assim, gigantes, eu usaria. E o meu filho tem? Ah, não vou falar não, que eu já te humilhei muito e eu te amo, meu irmão. Não, mas eu gosto de falar. Agora eu quero saber também. Faz parte da relação de vocês. Júnior Grubador, Júnior Grubador. Tinha nada a ver com esse Júnior Grubador. Não tem, não. Não tem, não. Ele parece meio havaiano. É, porque é ele. É ele que vai ficar comigo e a gente vai ficar adorando. Ele tá amando. Sabe quem é que tá ali? O Buzina de Sérgio. Não, 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 não. Caralho. Mas deixa eu perguntar. A gente ficou falando muito merda. Eu, véi, tu começou do nada, assim, fazendo stories? Cara, então, quando eu fui morar sozinha, em 2017, eu comecei... Tipo, eu sempre acordei cedo e eu sempre assistia Ana Maria Braga. Então eu fazia tipo um esquenta da Ana Maria. Boa. Eu botava... Eu meio que tomava... Eu não falava nada. Eu meio que molhava só a torrada no café. A coisa foi andando. E, de repente, eu comecei a falar umas porra. E aí... Começou aí. Faz isso há mó tempão, cara. Cara, é muito legal. Aí, de repente, irritou. Foi aquele vídeo do DJ o primeiro que irritou? Foi. Não, eu acho que a galera começou a... Na pandemia, passou uma reprise de uma novela que eu tinha feito. Aí eu comecei a ganhar uns seguidores porque a novela deu uma bombada. De novo. Era totalmente demais. Sim. Que eu fazia uma menina bem tímidazinha, assim, tipo... Diferente, assim. E aí... Aí eu comecei a ganhar uns seguidores e tal. Aí começou a dar uma bombadinha. Mas eu ficava meio, tipo... Cara, eu não vou botar isso no vídeo. As pessoas vão achar que eu tô levando muito a sério as coisas que eu falo. Eu ficava meio, tipo, com medo, sabe? Aí, depois de um momento, eu falei... Não, foda-se. Vambora. Vamos fazer essa parada aí. Porque eu vi que a galera tava se amarrando. Porque é muito engraçado. Você é engraçada pra caralho. Obrigada. Mas é mesmo. Graças a Deus, porque eu acho que é a minha qualidade. E a cariocona também, né? Eu sou cariocona. Isso é legal pra caraca. Brother. 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 E essa pausa dela assim... Por quê? Eu gosto quando ela tá puta, dando bronca na... Porque vocês ficam de filha da putagem. Carinha, carinha dela assim mesmo. E aí ela trava assim, eu acho, do cara. Cara, é que a Edgama tá me imitando, Brasil. Porra! É gol! 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 É o profeta do Faustão. É sempre bom no início mesmo. É sempre legal. Depois... Quando de dois anos é difícil. Entendi, entendi. Eu ainda... Quando de dois anos, qualquer coisa que você fala com S, S, porque eu tenho língua sibilante, se eu faço... Cara, eu amo essa palavra, sibilante. Não é maneira? É, é perfeita. Parece que você é um sino gigante. É, é. Pô, Sibilinho. Sibilante é uma palavra horrível pra quem tem língua sibilante. É, pois é. Porque sibilante... Sibilante. O Edgai descobriu, inclusive, que eu não... Tem uma música que eu não posso cantar, senão um infarto feio. É verdade. Que é a música do Big Brother. Abertura do Big Brother. Se pudesse escolher... Se você... Se você pudesse escolher... Não, se você soubesse... Soubesse. Piora. Piora. Se você soubesse o que fazer... Começa a trabalhar. Ó o sangue, ó o sangue. Tu é carioca também. Sou carioca. Tu é carioca. Sou carioca. Mas sou carioca baixada fluminense. Você é carioca zona sul. Eu sou de São João. Eu sou carioca... Totalmente zona sul. Infelizmente. Decadente. Não, mas tem uma... A vibe da galera carioca zona sul é diferente da galera carioca Nova Iguaçu. É. Embaixada. Galera carioca da Barra. Carioca da Barra, é verdade. Carioca da Tijuca. Sim. Tem um outro pique também. Tijucano fala, pô, eu sou tijucano. É, e o Tijucano tem um dialeto deles até. É, é. Eles têm um jeitinho... O Tijucano tem um dialeto de conversar. Eles têm um jeitinho todo especial. É. Gosto muito. E o Tijucano, ele defende a Tijuca... Defende muito. O Tijucano, ele não nasceu na zona sul. Mas aí, como a Tijuca é ali, ele finge que é a zona sul da zona norte. Né, galera? Mas vocês são zona norte, Tijuca. Só pra eu deixar bem claro. Tu é Tijucano agora? Eu sou de São João de Meritia. São João de Meritia. Baixada. Você nasce e criado lá. E tu mora lá ainda, não? Aí eu me mudei pra Vila Isabel, Recreio e agora a Rua Ceará. Vocês moram juntos? A gente tá morando no mesmo prédio. Tá, eu moro no mesmo prédio da minha melhor amiga, inclusive irmã do Greg, Teodora. E eu moro no mesmo prédio do meu melhor amigo. Um abraço, Pedro. E o Pedro é o melhor amigo dele. Mas é real que foi. Não é, o cara vai ser desculpa. Eu me surpreendeu e eu segurei. É, ele segurou. Eu fui junto pra te dar um olho. Eu vi a lágrima caindo aqui. Eu não consegui segurar, eu não consegui segurar. Então, beleza. É o melhor amigo dele. Então, pode ter um abraço. Ficar lá contigo. Chame ele aqui pra apresentar também. Mentira, meu melhor amigo, na verdade, se chama Fábio. Mentira? Fábio, Júnior, cantor. Ah, você é amigo do Fábio? Cara, não tem como fingir. Vocês são muito amigos. É verdade. Isso era lindo também, da primeira temporada que eu assisti. Eu ficava tipo, cara, tá vendo como eles são brother, cara? Morrendo de saudade. A gente é muito brother. É verdade. Você, você diz que mora no mesmo prédio da sua amiga. Sim. Você tem essa, esse lance com sua amiga de ser brother, de os dois serem os últimos neurônios. A gente tem um cachorro juntas. Perfeito. Que fome, cachorro. Eu tava pensando nisso. Cara, a gente pegou o tú, Nico, nosso cão. Sim. Temos um cachorro juntas e a gente faz guarda compartilhada. Eu tô com a ideia. É um vira-lata louco que ele foi crescendo de uma forma descomunal e agora ele tá com 18 quilos e a gente tá em pânico. E hoje ele se chama Gandalf. Cara, não, mas é sério, brother. Tá sinistro, mano. O bicho tem 18 quilos com 6 meses. Caraca. Mas você sabe que dá pra ver pela pata, né? Pois é, pois é. Mas foi, foi, foi fora do controle. A gente ficou apaixonada e não teve o que fazer. Sabe o que eu acho um bomzinho pra nós? Um budogue. Cara, ia ser irado. Ia ser irado. Se ele tivesse um budogue desse, eu oriando. Ia ser irado. Sabe um cachorro que eu amo, que é o meu sonho ter? Eu, tipo, imagino, assim, o meu futuro. Eu com filhos e com esse cachorro que é aquele bacê gigante com uma orelha que fica... Não, não, o bacê gigante. É o bacê round, aquele com orelha assim. Ah, porra. Ah, eu já sei. Cara, esse é o cachorro mais foda do mundo. Que é o cachorro farejador, que ele é farejador. Isso, é esse. Ele é imenso. É o caçador. É, que ele parece muito de pica pau. Ele acha trufas negras na Inglaterra. Exatamente. Muito útil. Eu conheço. Você conhece? Sim. Qual é o seu nome? Eu sou atriz. Qual é o seu nome? Olha, eu trabalho... Regina Roca. Trabalhou comigo, foi chacresse comigo, Regina Roca. Eu acho que eu tô te corrigendo. Quem é que eu tô mais ginko biloba? Você é atriz ginko biloba? Sou atriz ginko biloba. Conheço ela, trabalhou... O que é ginko biloba mesmo? Vocês falaram isso no... Boa memória. É o remédio que ele tá tomando pra memória? Você teve convívio agora. Eu tive. Você tá esquecendo um pouco das coisas? Eu tô. Eu tenho um problema de memória já antigo, já. Mas aí... Aí é o uso. É de soltar pipa precocemente. É. Aí você toma ginko biloba. Ah, é? Cara, que eu vou tomar esse bagulho. A pergunta é se ele lembra de tomar. Eu não devo... Então, eu teria que tomar pra lembrar de tomar. Hoje eu esqueci, por exemplo. Tu pode botar um despertadorzinho. O que você vai... Você consegue? É de gama. Eu esqueci de botar o despertador. Não, mas tu vai conseguir. Não, mas eu tô tomando direitinho, de verdade. Ela é muito disciplinada mesmo. Ela é muito... Porque você vê que pra ela... Não, não, não. Calma aí. Não, tem umas coisas que você tem que fazer. Tem umas coisas que você tem que fazer. Meu pai falava isso pra mim. Ele falou... Meu amor, Valentina, nessa profissão não existe justificativa. Eu fiquei com pra sempre na cabeça. Realmente não existe justificativa nenhuma pra nada. Você tinha um ano de idade. Eu tinha cinco. O pai dela era tipo o seu Francisco, dos dois filhos. Dos dois filhos, seu Francisco. É, é. Seu Francisco, dos dois filhos. Os dois filhos, pretende? Volta o seu Francisco, dos dois filhos. Também precisa se tu se gama. Eu tô tomando uma tosse. Ah, calma aí também. Não, cara. Covid acabou com a minha garganta e saúde. Sério mesmo, tu viu? É, eu acho que foi pior. Essa segunda vez foi pior do que a primeira. Tomem vacina, vacinem-se. Toma ginko biloba. Toma ginko biloba. Ela gostou do nome da Paula. Cara, eu vou tomar essa porra. Me dá esse frame da Valentina falando... Toma ginko biloba. Toma ginko biloba pra eu postar no meu Instagram. Toma ginko biloba. Mas é bom, é bom. Ginko biloba. Biloba, biloba. Aquele dali achou que era ginko. Biloba parece nome de pau, né? Parece. Qualquer coisa que você fale na intenção, parece nome de pau. Mais uma biloba. Uma biloba. 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 Não é do cara. É o qual de biloba. 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 Uma biloba. Uma biloba. Uma biloba. Uma biloba. Uma biloba desse tamanho. Tá com uma biloba? Biloba bom. Uma latóia de biloba. A gente inventa nome pra essas coisas. Isso é ótimo. A latóia, que é um pedaço de qualquer coisa, a gente chama de latóia. Que é o nome da irmã do Michael Jackson. Ah, é? É latóia do latóia Jackson. E a gente fala, o Ed que falou, essa latóia e o outro é o quê? A latóia do queijo. O queijo foi o quê? O enroladinho é o quê? Puta, não lembro. E aí a gente também tem criação de... De palavras. Isso é bem carioca, né? Tipo, aqui a gente bota qualquer parada e vira uma gíria. Também. Mas isso também. O Ed tem muito disso também. Sim, lá do Nordeste também. É? É coisa do Brasil. É, Brasil. É Brasil total. Carioca é autocentrado pra caramba, né? Acho que tudo era. Não, autocentrado é os gaúchos. O... O... O gaúcho é. É verdade. A gente foi pra um churrasco na casa dele lá em Porto Alegre. É de verdade. Só que é o seguinte. É tipo uma... É uma seita. Estão todos vestidinhos a caráter. Uma bandeira do Rio Grande do Sul. Ah, é? E todos cantando. E cantando um hino. Antes de comer um churrasco. Com um chimarrão que você tem que tomar. Você tem que tomar. Eu gosto, eu gosto. Pois é. Tu gosta de chimarrão? Eu gosto de qualquer coisa, cara. Tô falando sério. Não tem nada que eu não gosto. Não tem... Não existe nada que eu não gosto. Fala aí alguma coisa. Alguma coisa que ninguém gosta. Eu gosto. Bife de fígado. Gosto. Porra, bife de fígado é bom pra caralho. Bem feito é bom. Eu gosto também. Bife de fígado congeló. Gosto. É bom pra um caralho. Sabe o que eu faço quando eu faço meu bifinho de fígado? O quê? Eu boto lá o bife de fígado bonitinho. Daqui a pouco... Malatóiazinha de bifinho. Corto uma latóia dessa de cebola. Uhum. A Julienne. Juliette. Pim, pin, pin, pin. Aí você corta a Julienne. Aí você joga ali com um pouquinho de água e tampa. Aí a cebola fica... Sabe, uma rolinha. Depois eu vou lhe dar uma outra dica. Dica de... Ótimo, sou gorda muito terno. É verdade. Não sou gordão. Caminha de cebola. Açuquinha mascava. Olha, olha. Olha, olha, ele trouxe a... Quando ela chorar... Bota o bife de fígado. Caraca, eu babei. Bota o bife de fígado pra nanar. E ó, esquece. Quando você voltar, a cebola vai estar caramelizada e o bife de fígado completamente crocante. Babei, babei. Babei forte, hein? Pode fazer. Caraca, é verdade. Receita de Dona Linda. Amanhã, te amo. Beijo, Dona Linda. Beijo, beijo. E bota, pegou um pãozinho ali, ó. Faz só um tcheco, um tcheco. Isso aí. Tchó-tchá. A famosa tchó-tchá. Exatamente, perfeito. Isso aí, eu não como sem pão. Eu tenho um probleminha que eu tenho que ter pão. Caralho. Algumas coisas eu tenho que ter. Caralho, boa ideia. Sopa tem que ter um... Cara, a pessoa que come sopa sem pão é doente. É, é. Não vale nada. Não, eu ouvi te falar. O pão pode estar... Aqui, pão duro. Eu coaco em torradinha, dou um jeito, mas... Mas você botou uma aguinha, botou... Botou um negócio de um tcheco, já dá um... Rodelinha de pão, colherzinha de sopa, em cima do pão, ó. Como um canapé. Brusqueta de sopa. Brusqueta de vaca tolada. Mas eu não sou muito fã de sopa, não. Pra mim, sopa não é janta, não. Eu sou do time que sopa não é janta. Ah, porra, tanta coisa boa pra tu comer com textura. Come uma panela pra tu ver se tu não vai jantar. Come uma panela. A sopa, eu acho que a sopa, ela enche, cara. A sopa, ela enche... Não, mas o problema não é de questão de encher, que tem tanta coisa boa com textura pra tu comer que tu vai comer uma sopa. Não, agora que eu tenho escolha, eu não como. Quando eu era criança, era um prato de sopa e um... O que é isso que foi? Um arroto? Não, eu acho que foi um trovão. Foi um trovão, você... Tomara que tenha assaio de manfilha, arrotou um pouco. Ele ficou sem graça, porque ela arrugou mesmo. Que gostoso. Falta de respeito, né? Um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. Não gostei. Tá demitido. Tá recontratado. Sabia? Eu acho que eu não sei simular arroto. Não, faz isso. Ih, cara. Quase vomitou. Tá legal. É um íntimo. Galera, consegui. Consegui, galera. É quase um goto raso. É, um goto raso. É um goto raso. Goto raso, cara. Eu amo isso, porque eu falei goto raso. Você sabe o que é goto raso, né? Não. É isso. É a pessoa que tem goto raso. Aí eu falei isso pra ele. Ele fala goto raso e tal. Pô, pronto. O que vocês descobriram do TikTok? Que tem um casal goto raso. É? Para, para. É sério. O cara... Cara, o TikTok é um aplicativo perigosíssimo. Muito, muito, muito. É um submundo da internet, cara. É um submundo, mano. Olha isso, brother. O cara do... O casal goto raso... Não sei se é a mulher ou se é o cara. Que não pode ouvir alguém fazendo isso. É o cara. É o cara. A mulher que fica... A mulher passa do lado dele e faz... Aí ele... Aí ele... Ele tem um goto raso. Ele vai catando cavalo, cara. E é bobo. Porque a pessoa que não pode escutar isso. Aí tem até quase... É um casal goto raso. E aí eu tenho um casal goto raso ali e ficaram de bobeira. Porque você é uma pessoa também que gosta de ficar no TikTok? Você gosta de... Você tem as suas pessoas preferidas? Eu não tenho... Tipo, essa coisa com o TikTok. Eu nunca consegui me... Me... Criar uma afinidade, assim, com o aplicativo. Não sei. Não tem uma parada com o TikTok. Eu sei que ele é... Feito pra você ficar... É, é isso aí. Mas eu não fico, cara. Não me pega. Mas você posta seus vídeos lá, não posta? Não muito. Eu tô agora meio que... Obrigada a fazer isso. Obrigada não. Mas eu sei que é interessante... Enfim, profissionalmente. É muito bom. É, é importante. Mas eu sou cringe. Eu gosto do Instagram. Eu fui lá no Instagram também que começou também. Quando você começou no Instagram. É, eu gosto da estrutura do Instagram. Sei lá, eu acho que eu tenho mais afinidade do que com o TikTok. TikTok eu acho muito frito. Sei lá. Tipo, não sei. No TikTok é... Mas amo TikTok. TikTok é tudo. Sabe todas as dancinhas também. Não, é isso que eu ia falar, cara. Porque assim, ela tá aqui falando, tá falando. Mas aqui, ó. Mas eu faço as dancinhas no Instagram. Caralho, vamos... Ô Monk, prepara uma dancinha pra gente gravar com a Valen. Vem aí. Vamos, vamos. Pra gente postar no nosso... Pô, vai ser maneiro mesmo. Vamos, vamos, vamos. É filha de bailarina, né? Porra, eu fiz 15 anos de baile clássico. Caraca. E teatro foi durante isso aí? Sim. Eu faço teatro desde os 8 anos. Caralho. E a primeira peça profissional foi com 12. Porque o meu pai coreografava uma peça da Sura Berdichevski no Villa Lobos. Aquele teatro que pegou fogo. E aí meu pai fazia coreografia. O Greg fazia, o Fernando Caruso, Queiroga. Mó galera. Caralho. O tablado. Aí a gente entrou meio pro couro. Aí daquilo ali eu já entrei pro tablado. Aí eu já virei muito fritinha do tablado. Antes de eu, meu pai, quando eu cresci a minha infância inteira, meus pais eram separados, então eu ficava final de semana com meu pai. E o meu pai produzia os monólogos do Pedro Cardoso. O alto-falante, os ignorantes. Caralho, que foda. Então eu passei a infância inteira assistindo da cabine de luz o Pedro. E aí, cara, eu lembro assim, tinha uma música que ele cantava, acho que era uma música da Elza Soares, assim, em alguma cena da peça. E eu lembro da cabine de luz vendo, tem essa memória, tipo, marcada. E eu falando, cara, eu quero fazer isso. Tipo, eu já entendi a comédia como uma coisa sofisticada muito por causa dele. Porque eu vi as pessoas rindo e chorando. E aí meio que rindo e meio boladas porque riram de uma coisa bizarra. Então eu já tinha uma relação com comédia muito forte de criança, meio criança engraçadinha que fica fazendo piada. Mas eu comecei a ter um fascínio mesmo, assim, com ele, assistindo ele. Que irada. Porque era pra lenda. Não era uma comédia, tipo, dada, assim, né? Era uma coisa muito sofisticada, assim, pra frente. E aí eu lembro de admirar muito isso. E eu sempre usei meio que da comédia pra lidar com a minha vida, assim, né? Tipo, as minhas frustrações e tudo. Sempre foi uma boa estratégia, assim, um recurso mesmo. Pesou o clima. Não, eu tô gostando. Pesou o clima. É porque a gente tem história parecida também. É, e... É, e legal ver a tua vibe, assim, o que você... Como é bom a gente te conhecendo, trocando ideia, porque a gente vai ouvindo e vendo, assim, hoje o que você é e a sua história, sabe? Sim. Pô, e você desde criança, esse teu fascínio, vendo o Pedro Cardoso, entendendo o que era aquilo. Porque querendo ou não, você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 10 anos? É, menos, menos. Então, tipo, você sentindo aquela vibe ali, entendendo. É o chamado, né? Tem o famoso chamado. Mas eu venho de um lugar bem privilegiado, assim, tipo... É... É... Meu pai não foi pra Globo, né? Não, não, não. Meu pai tem mil questões e, tipo, ele é, tipo, um artista das antigas. Hoje em dia ele nem mais faz... É. Ele achava meio bizarro fazer novela, sabe? Tipo, a atriz em Gobi Loba também, que não... Só faz. Parou até. Esqueceu da carreira. Mas, mas... Mas... O que que eu tava falando mesmo? Você falou que eu venho do privilégio. É, e, tipo, eu cresci, eu cresci, eu cresci, a Teodora é minha melhor amiga, irmã do Greg, então a gente via Zé, Zé, Zenas improvisadas direto quando eu era menor. Eu cresci muito num ambiente. É foda. Eu cresci no tablado, né? Tipo, sempre fui de lá. Eu, 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 primeira, primeira curso que eu, primeiro curso que eu fiz meio que fora do tablado foi com o Caruso e com a Dani. Eles davam um workshop de comédia. Dani? No teatro do... Dani O Campo. Ah, sim. Que escreve, que escreve, ela foi a roupa da Hoje e tal. E aí eles davam um workshop lá no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Sim. E aí eu fiz, e eu fiz, e era só adulto. Tipo, só tinha eu de criança, eu tinha 12 anos. Aí tinha uma, tem essa história clássica que o Chico, o pai do Caruso, até fez um desenho meu e tal, que era um jogo que você chegava e atravessava o palco e aí tinha que falar uma frase meio que afirmativa e saia, assim, né? E aí eu atravessei, entrei no palco e falei, eu tenho 42 anos e três filhos. Aí todo mundo, ah! Porque só tinha, só tinha coroa e eu, tá ligado? Com dois anos, eu tenho 42 anos e três filhos. Aí depois daquilo eu fiz uma peça também só com os moleque mais velhos que eu, era tudo 18 mais aí, tinha, tinha André Dale, é, George Salma, é uma galera do Tablado e só eu de menino eu tinha 13 anos. Caralho! Aí nessa época eu meio que estourei, só que o meu pai não me deixava fazer porra nenhuma, ele não me deixava fazer televisão, não me deixava fazer nada com câmera. Porque criança tem que brincar, não pode trabalhar, não. E aí eu, eu, pô, fui convidada pra fazer algumas novelas na Globo e não, não, não me deixaram. E aí quando eu fiz 18 anos eu fui fazer televisão. Caralho! Caralho! Então, tipo, só depois que você ficou maior de idade que você... Eu fui, ah! E tu fez o, qual foi a primeira coisa que tu fez na televisão? Geração Brasil, que era uma novela das sete. Com Murilo Benício? Com Murilo Benício. Ah, eu amava essa novela. Mentira! Minha mãe via, minha mãe assistia. Porque eu sou muito fã do Murilo Benício. Sim! Desde onde? Desde quando? Desde o Clone. Ele é perfeito, ele me dirigiu, eu fiz o filme dele, vai sair agora. Foi mesmo? Ah, que fome! Pérola, que era uma adaptação de uma peça do Mauro Razio, que foi, né, um dramaturgo importante, meio dessa galera, tipo... Não sei, era uma galera da época da minha mãe. Minha mãe via as peças do Mauro Razio. E aí eu fiz essa peça, esse filme, e ele me dirigiu. Foi o segundo filme dele, e eu fiquei apaixonada por ele. Foi muito por causa dessa novela, a gente se conheceu na novela. Pô, eu adoro. Eu tenho um cachorro chamado Doddy, por causa do... Mentira! Por causa da novela da Donatella. Murilo, ó, ó aqui, ó, um talento ele, ó, brilhante. Carminha, eu vou falar uma coisa pra você, você tá me traindo com o Max, que história é essa, Carminha? Ele já atropelou uma amiga minha. Ah, é? É o Benício, atropelou uma amiga minha. Grave, hein, porque o carro dele deve ser grande, hein? Mas é real, é verdade. Como é que foi? Ah, eu esqueci o nome dela, a Debbie? Amigona. Amiga do Johnny? Debbie Lagranha? Debbie, não sei, não, é essa não. Você sabe quem é essa? Não sei, o cara da Xuxa, mas é essa não, a Debbie... A Power Couple, eu tô... Ah, é? Eu tô fazendo isso. Power Couple, Power Couple tá fervendo. Tá fervendo mesmo, depois... E eu soube que a Esther Viegas vai entrar no Ilha Record, e ela vai roubar a cena que eu sei, que eu sou fã dela, que ela fazia o De Férias com o Ex e ela mandava muito bem. Esther Viegas? Ela é amiga da Gabi Prado. É uma galera pra frente. Tu não tá ligada não, no De Férias com o Ex? Não, eu tenho que assistir, porque eu só vi treta. Só gosto de botar, botar assim, melhor estreta. É uma porra, o De Férias com o Ex, Gabi Prado, tu nunca viu a estreta dela, não? Eu não sei, é bom, é três sexos. Acho que a Gabi Prado é uma que namorou o menino que ele era daqui de Niterói, só gostá-lo. Não sei, não sei. Quem? Não sei quem ela namorou, não. Um cabelo da Fazenda, não sei a Fazenda, essa menina. Ela fez a Fazenda. Então, ela teve um par romântico com o menino aqui do Rio. O João Nananã, que era o namorado dela. Exatamente, é ele que é o João Nananã, que é o Niterói. Gabi Prado, eu gosto muito de tu, porra, ela é a pessoa perfeita pra ela. Queremos você aqui. Que eu vou ficar sorrindo. Vem, vem, vem. Se você quiser, você pode vir aqui, de verdade. A gente já tava conversando uns bagulhinhos ali, viu? É, a gente podia ter um dia também um negócio de co-host. Aí, não vem. E manda... Me bota pra servir. Me bota pra servir. Você e Evelyn. Porra, eu gosto muito da Evelyn. Caralho, aí fudeu. Porra, você tem esse tu, Tati e Evelyn aqui. Eu gosto muito da Evelyn, a gente fez novela junta, né? Ah, é verdade. Só que a gente não fazia... A gente não era do mesmo núcleo. Mas a Evelyn é o tipo de pessoa que eu olhei ali. No meio da multidão, eu falei... Ali, ó... Meu jeitinho. Graças a Deus, né? Dá um alento no coração, brother. Quando tu porra, caralho, eu dou... Nossa, é muito importante. Eu não posso falar muito da Evelyn, senão eu choro. Mas assim, é porque a Evelyn... Vocês se amam, né? Eu odeio a Evelyn. A Evelyn é uma pessoa que eu acho que de todo mundo é uma das pessoas mais... Humilde. Talentosas. Ela é muito talentosa. Humilde, assim, é. E ela é na dela. Ela tá em todo lugar. Ela vai sentar aqui com você, vai rir, zoar e tal. E vai te dar... Tá maluco? O que foi, porra? Vai tomar no cu? Ela é assim. Ela é meio mãezona mesmo, sabe? E eu acho que a vibe da... A Tati também, tá? Você e Tati e Evelyn, porra. Tinha que existir. Tinha que juntar. Alô, porta, faz um vídeo com elas três. Vamos fazer esse vídeo aí. É mesmo. Vamos fazer esse vídeo aí. Nunca, nunca... Tu tá contratada na Globo? Tô, mas tô acabando. Porra, contrata a Valentina. Caralho! A Valentina é a cara da porta. É verdade. É verdade. Eu tô saindo da Globo depois de sete anos, mano. Caralho. É foda, né? É foda, assim, sair depois de sete anos... Não, eu não posso... Eu não sei se eu posso falar. É, então não fala. Não, não fala. Ou só fazia o Zorra. É. Fazia. Era o Zorra Zorra, não era o Zorra Total. Não, era o Zorra 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 Novo. Zorra Novo, é. Era legal? Você gostava? Cara, pra caralho. E foi meio que a minha volta pra minha galera do tablado. E eu tava, tipo, num pique novela. Eu tinha feito duas novelas das sete, uma seguida da outra. E papéis meio parecidos, assim. E eu já tava, tipo, fodeu, mano. Eles vão me encaixar aqui nesse lugar. E eu fodeu. E aí eu fui fazer uma parada de comédia com a galera. Debinha Lan, Caruso. Só galera que eu conhecia desde Neném. Caralho. E aí foi, não, foi muito foda, porque eu ficava totalmente... Aí era só doente mental e eu tava com a minha galera. É isso? Aí eu encontrei a minha trupe, tá ligado? Foi isso. Foi, tipo, quatro anos muito feliz. Eu namorei no Zorra, eu namorei com o Gê. Eu fiz tudo. Era, tipo, família, família real. Tinha Flávia Reis, Otávio Miller. E também, tipo, porra, tu fica... O Otávio Miller era foda. Ele é muito foda. E você fica num joguete, assim, né? Tipo, você tá treinada de jogo de comédia, assim. É. Com uma galera muito forte. Você aprende na porrada, né? Na porrada. Você aprende, você adquire a experiência, gente. Você pega o bom ali andando. Exatamente. É, porque, pô, tu bota um Caruso, o Otávio, o Helder e eu. Porra, o Helder. Porra, ele não pode vir? Não pode. Não pode. Ele tem um contrato daqueles contratos antigos. Fodeu. De pessoas que, por exemplo, trabalharam no Zorra. Não o Zorra Total, o Zorra Novo. Quem tem um contrato no Zorra Novo não pode ir pra podcast. É, tá lá escrito, uma cláusula. Se não, paga multa. Multa milionária, trilionária até. E, principalmente, se vai ter feito novela nos últimos seis meses. Do mesmo papel. Se for um papel parecido, aí... Paga multa milionária. É foda. Mas não é teu caso. Não é. Mas, e aí, diz aí. Oba, tá tudo bem? Minha rescisão foi pra casa do Galhão. Pô, eu tava tão feliz, cara. Eu tava me organizando. Vai acabar teu contrato esse ano? Sim. Caralho, tu não vai ganhar a sexta de Natal? Tem sexta? Acho que não, cara. Porque acaba antes de outubro. Ah, eu vi a Inês do Brasil com a farinha da Globo. Ano passado teve? Ano passado não teve, não. Não sei. Eu fui contratado em 2014, 2015. E você fazia o quê, Faustão? Fazia o Faustão. Quem chegar lá, eu ganhei. Faustão, te amo muito, 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 muito. Eu sou sua fã. Ele tá aqui. Volta a Valentina. Sério, sério. Eu gosto muito do Faustão. Vai lá no... Eu vou falar com a galera lá pra você ir no programa novo dele. Quando eu... Eu tenho que sair, né? Eu não posso ir agora? Não, quando você sair. Sim. Mas, porra, ele ia gostar pra caralho de tudo. Cara, eu amo ele muito. Eu amo os apresentadores. Jana Maria Braga também é minha ídola. Tipo, ídola suprema, assim. E nunca teve a oportunidade de você dar um pulinho lá? Ou, tipo, tomar um café da manhã? Não, mas isso poderia acontecer antes de eu sair, né, Ana? Pois é. Que branca. Poxa, cara... Ela... Cara, é impossível ela não saber. Faz um apelo. Faz um apelo. Faz um apelo que esse corte, a gente bota o nome dela e vai chegar nela. Ana Maria Braga, você é a minha ídola. Pelo amor de Deus, deixa eu comer um pão de queijo contigo. Eu adorei, foi verdadeiro. Pô. Foi verdadeiro. E sabe o que é bom? Ela falou aqui que ela ama comida. Então, olha só, Ana Maria. A gente pode cozinhar junto, Ana Maria. Tá maluco? Eu cozinho bem pra caramba. Faz um fígado que eu ensinei a receita lá. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer um bagulhinho, porra. Vou fazer muita coisa. Eu vou fazer um banquete pra gente. Olha, eu vou fazer um papagaiuzinho no... Não. E falando nisso, olha, Bené, que é o Novo Louro José, está mandando muito bem. Está arrebentando. Obrigado, Bené. A gente sempre soube desse seu talento aí. E o Bené mandou um abraço. Olha, Ana Maria, essa gig aí está fora. O Bené, que é o Louro Mané, hoje em dia, pra você que não sabe, mandou um abraço pra gente. Foi. E o Louro Bené, Louro Mané, entendeu? Entendi, foi por isso. Foi a Aninha que... Foda isso. Eu fico muito feliz, assim, com essa situação da... O Bené merece muito seu Louro Mané. E aí você também, quem sabe, você chega lá... Quem sabe não aparece uma loura? Caraca, mas olha só uma coisa que eu fiquei aqui muito louco, tá? Uma hora a gente sabe que a Ana Maria Braga vai se aposentar. Não, vamos falar sobre isso. Calma aí, calma aí, mas olha só. Daqui a... Eu digo assim, daqui a... Tá longe, sabe por quê? Trinta anos. Porque agora a programação da Globo mudou. Ela tá... O encontro com o Fátima Bernardes... Passou pra antes. ...apresentado por Patrícia Poeta vai ser primeiro. Como é que é? O encontro com o Fátima Bernardes apresentado por Patrícia Poeta... Errado. E depois, encontro com a Ana Maria, apresentado por Ana Maria. Mais você. Pra que é mais você. Sabe quem eu acho que tinha que apresentar com todo respeito aí, Patrícia Poeta? Um beijo pra você, fica com Deus. Eu acho que quem tinha que apresentar era Paulo Vieira. Ele que tinha que apresentar o encontro. É verdade. Seria legal mesmo. Porra, ele é... Cara, seria muito foda. Eu vi o Paulo Vieira, ele tem uma habilidade de conversar com senhoras. É. É mesmo, cara. Exatamente. Não é? Exatamente. Que também era outro cara que podia vir aqui, Paulo. Eu sei que você não tem tempo de trabalhar pra cara. Claro que tem o Paulo Vieira. Eu gosto muito dele. Do irmão dele também. Eu gosto muito dele. É, o irmão dele a gente boa pra caramba. Eu gosto muito dele. Cara, toda vez que a gente... A Ilana também é namorada dele. Se a gente pudesse dar um esculacho em alguém, a gente tem que chamar a Valen pra vir aqui dar um esculacho na pessoa. Dar um esculacho... Porra, Paulo Vieira! Fala pra mim que é o filme da minha casa e eu mando pra vocês, pra vocês botarem na edição. Fechado. Só eu no cantinho assim. Caralho, não mete essa não, ô. Ô, Fátima. Ô, Fátima, não chega nessa não. Não chega nesse piquezinho não. Vamos ficar na moral. Mas eu te vejo muito, de verdade, assim, já que você falou de comida e você tem essa parada, pô, você já pensou em ser apresentadora? Ter um canal de receita ou fazer um programa de... Gente, a minha vida acabou de mudar 360, porque eu tinha uma ideia de carreira, tipo, a minha ideia de carreira top era, tipo, Fernanda Torres, Adriana Esteves, Débora Bloch. Era, tipo, e aí eu comecei com essa parada de internet, porque o mundo mudou muito. A parada mudou, o mercado mudou completamente agora. Então eu tô, tipo, entrando, penetrando num caminho que eu nunca pensei que seria por aí, mas que eu tô me sentindo muito mais contemplada, tá me fazendo mais feliz. Tá fazendo o que você faz hoje. É. Você sabia que a Adriana Esteves já namorou com o Luiz Carlos do Raça Negra? Tá de caô. Juro. Que informação forte, hein? Inclusive, tem uma música. Você sabe que ele tem língua afibilante também, né? É. Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser. Eu preciso dar um tempo. Ele terminou. Ele terminou. Caralho. E não chora, não. Ele tá em casa chorando agora. É, mas ela se deu bem, que o Vlad me brinde com um cara lindo. E ele é irado. A gente fez a novela agora. Ele é irado. Vlad. Eu gostava dele de ir em Kubanacan. Também. Adorava. Kubanacan era muito bom. Eu assinhei e assisti. Ah, é? Tu viu? Tá onde? Tá no Globoplay. Kubanacan, me tenho sopaí del amor. E qual é o nome do que o Marcos Pasquim fazia com o personagem? Junior Bass Groovador. Vai te tomar no seu cú, rapaz. É Esteban. Esteban Maroto. Esteban. Esteban. E qual é o meu nome? E aquele mano? Oh! Ele vai ser o próximo. Ele vai fazer o remake. Ele vai fazer o remake de Kubanacan. Eu sou eu, Didi. Eu que, camisa? Marisol, Marisol. A camisa aberta, assim. Cadê a Dunilha e Filho? Não, ele ia botar aquelas camisas que tem um bagulho desenhado. Isso, um tanque desenhado. Um abdômen rachado. E é bom. Eu, cara, tô doido pra comprar essa roupa de látex, inclusive. Eu acho broxente abdômen rachado, hein. Desculpa aí, homens. Você é a favor de que tipo de abdômen? Barriga de chope. Obrigado, senhor, obrigado por ter notado um programa feliz. Obrigado, senhor, obrigado. Obrigado, meu país. Eu gosto de barriga de chope. Eu não gosto de cara bombado, não. Infelizmente. Quando o cara é bonito demais, eu fico meio... Já sai do lugar do interesse pra mim. Sei lá. Quando a menina é bonita demais, também sai do meu interesse. Porque eu fico assim... Não vai rolar, tá ligado? É, a minha autoestima... Eu tive até um problema com autoestima no Tinder esses dias. Por quê? É? Porque eu não achava, pensei que era um fake. Eu tô apresentando o programa lá do Tinder, então eu tenho que ir lá. Caralho, eu vi, inclusive, com o Lucas e o Neutilismo, muito legal. É? Chama, chama, gente. Muito legal. Cara, imagina... Eu sou teu fã, garota. 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 Eu assisto tudo que você faz. Mentira, porra. Tô querendo, tô querendo. Eu vi com ele, eu vi com o... Francisco Vitte. Francisco Vitte. Que também, porra, ia ser legal demais se ele viesse aqui. Francisco Vitte. Ele é irado, ele é irado. E eu assisti... O do Lucas e o Neutilismo é muito legal, porque eu sou seu fã, sou fã do Lucas e o Neutilismo pra caralho. E, porra, muito engraçado. Porra, que demais, cara. Muito obrigada. Tu é boa, cara. É, tu é boa. Porra, obrigada. Por que você não larga tudo e faz engenharia? Quem dera, quem dera. Caralho, quem me dera. Cara, joga um pau. Você vai todo mundo, Atleta, como engenheira. Vai ter talento pra tudo. Cara, sério, quem me dera fazer um bagulho assim, tipo... Bah, 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 bah. Porque eu sou cheia de bagulhinho, de probleminha mental. Aí o meu trabalho me desconcerta mais ainda, entendeu? Se eu fizesse um negócio, talvez, tipo... Porra, concentrado, dois mais dois, quatro, pá. Não, não, não. Seria tudo mais fácil. Mas você não é assim. Não, Deus me livre, porra. Mas é disciplinada. Mas eu tenho... Estudar é difícil, né? Estudar é chato. É, nem fala. Tem o segundo grau completo até hoje. Mas a gente tem uma vantagem, que o nosso estudo é assistir as paradas. É. Ah, é verdade. Cara, mas você... Tipo, eu tenho uma galera de comédia. Tipo, eu fiz um caminho diferente mesmo. Eu fiz um caminho mais de atriz do que propriamente de trabalhar com comédia. Que eu vi, tipo, podcast desses moleques, tipo, Thiago Ventura, dadadá. Eles estudam pra caralho. Eles veem, sei lá o que, eles sabem da técnica do seu... Gatilho. Meu brother, eu chego e me jogo que nem maluca. Eu não tô... Tá ligado? Eu não fico vendo stand-up pra caralho. Porque eu não sou do stand-up também, né? Mas assim, tipo, não fiz esse tipo de estudo. Seria legal um caminho legal pra você. Você poderia ter um show de humor, assim. É, eu já pensei. Eu ando pensando... É porque tudo mudou tão rápido. Eu ando pensando em todas as coisas. Eu acho que... Pô, eu tava trabalhando na Globo há sete anos. Agora que eu tô, tipo... Caraca, tudo pode acontecer. Barbie Girl. Pô, mas talvez... Eu vou falar um negócio aqui agora. Talvez você sair da Globo, te abra uma outra porta. Com certeza. Entendeu? Pra você focar pra caralho no teu. É, porque a Globo foi uma ótima faculdade pra você, né? Perfeito. E tem uma coisa... Eu tenho uma coisa meio anárquica mesmo, assim. Que, tipo, lá jamais seria contemplado, assim. Não que eu me sentisse podada de nada. Mas eu tava a serviço de roteiros de outros, né? Tipo, não era uma coisa de eu poder criar com a minha própria cabeça. E, sei lá, desenvolver alguma coisa mais autoral. Essa possibilidade tá me dando um tesão do caralho. Caralho. Mas eu acho que você ainda vai fazer muita coisa foda. Você já faz muita coisa foda. Mas eu acho que você ainda vai fazer muito mais coisa foda. Amém. Eu sinto. Eu sou mãe. Você é sensitivo, né? Eu sou mãe. Olha, eu já digo de coração. Eu já tenho a torcida da gente pra você vir pro Porta. Ai, gente. De verdade mesmo. Pro Porta. E olha aqui. Carol já te chamou. E olha aqui. Quando é que sai essa porra desse podcast? Quando tem a torcida do Nabote. É mesmo? Funciona. Porque eu fui contratado pelo Porta com a torcida do Nabote. Cara, eu lembro de você falando no podcast, tem que contratar o Ed. E eu falei de você pra caralho pro Greg. Eu falei, Ed Gama é genial, brother. Ele é um gênio. E o Greg fica, porra, ele é porra foda, né? O meu único problema com o Greg é porque você tem assessor, cara. Mas quem foi? Então o Greg... Você, Gregório, você tem assessor, cara. Esse cara botou o papelzinho aí na surpresa, cara. Eu não consigo nem fazer piada dessa porra, juro por Deus. Ô, Ciro Gomes, tu é um entojo. Tu é um entojo. Ninguém gosta de você. Google, Google. Entojo, entojo rápido, entojo. É o... É o... O entojo de caneto. O entojo de caneto. Você está demitido por causa dessa piada. Enjoo, sensação de repugnância. Cara, é você... Cara, juro por Deus. Mulher que vota no Ciro. Acabou, gente. Pelo amor de Deus. O cara é o... O cara é o típico cara que você sai no date e ele não cala a boca um segundo. E ele começa a falar das faculdades que ele tem. E ele fica falando... É, e aí você fala alguma coisa e ele faz assim. Eu acho... Sabe o que eu acho que ele falaria? Na real? Isso aí é pra um date e fala. Sabia que o meu pau, ele é grande? É, é. Eu tenho um pau que ele é o seguinte. Ele é um pau grande com G de goiabada. É, é, é. Meu deito. Não sei, ele é aí. Sim. Sim. Cara, sério. Isso foi bom, gatinho. Isso foi bom, gatinho. Ele passa essa coisa, né? Eu chamo minha mãe de Ciro Gomes. Porque a minha mãe é igual a ele. Ah, é? Fala umas coisas bonitinhas, do nada perde o controle. Entendi. Exatamente a mesma coisa. Cara, mas ele foi perdendo o controle lá com o Greg, de um jeito... Ele perdeu totalmente o compasso, totalmente tudo. Ele perdeu tudo ali. Total. E o Greg, cara? Porque qual é o Greg? Sabe que o Greg é tão... Porra, sexta-feira à noite, tá ligado? O cara querendo botar a filha dele pra dormir. Uma mulher grávida, porra, tá de sacanagem, cara. O Greg chegou um momento que ela se fixa e eu falei assim... Ah, deixa o Greg, porra. É? Pô, deixa o Greg. Ele tem o Greg também. Não, eu fiquei angustiadaça. Foi difícil ali. Mas o Greg foi foda. Mandou bem pra caralho. Mandou bem pra caralho. Mas... O que que a gente tava falando? A gente tava falando... O que que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando alguma coisa. É. Que o seu pai era bailarista. Não, a gente tava falando da Globo. Deu que tá saindo. Ah, mas calma aí. Calma aí. Uma parada. É o que eu tava falando, é... Você, por gostar de culinária, seria legal você... Pô, seria maneiro. Eu assistiria... Na real, assistiria qualquer parada que você apresentasse. Hum. Isso eu acho muito legal. É mesmo o Ed. Eu assisti o negócio dela no Tinder. Não, mas é isso. E é tipo... Eu descobri que eu gosto de fazer isso agora. Se ela fizesse uma parada. Claro, o Tinder era do caralho. Inclusive, muito obrigado, Tinder. Me desbloquearam a minha conta. Ah, que bom, que bom. Olha, não, mas eu vou te falar. O que que tu fez, hein? Eu não vou falar. Tu tirou uma foto de um pau? Não. Não. Eu vou falar. Ele foi pior. Ele mudou a localização do GPS do celular dele... Uma rocha que fodia. ... pro Canadá. Eu não sei por quê. Mas por que que você fez? Ah, eu entendi. Eu tava pensando. Aí eu falei, calma aí. Você sabe que lá eles usam. Eles usam muito mais do que a gente. Pois é, não falaram isso. Aí eu falei, Airbnb, não. Vou já ir... Aí, você nunca mais pode entrar no Tinder. Apareceu uma mensagem pra mim. Não entra mais, tu sei. Se sentiu humilhado. Aí eu falei, que isso? Aí fiquei um mês, assim, triste, triste. Você vivia, você fala assim, não, na bote. O que que foi na bote? Eu falei, não, meu Tinder é bloqueado. Até que eu tive o contato com o pessoal aqui. Gente, você tem que ir lá, cara. Eu tenho que te entrevistar, falar do papel retomo. Pois é, me liberaram. Tu consegue uns dates... Eu fui pro marketing dos Tinder que me liberaram o Tinder dele. Tu faz uns dates bons pelo Tinder? Faz. 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 Vocês são um datezeiro, né? Mas outros não. Por exemplo, o 820 falou disso hoje. Eu lembro de você no podcast, no primeira temporada, que era meio... você tinha acabado de terminar. Não disse, eu tava chateado, cara. Muito mal, muito mal. E eu ficava compadecido. Caraca, esse moleque queria dar um abraço nele. Pô, deve tá doendo muito. E é bom, porque eu às vezes vou te fazer, eu falo, ah, que bom. É, é. Ai, cara, como dói, né, cara? É horrível, mas é ótimo. Puta que pariu, o amor é horrível. Mas é uma dor que é até boa. Que isso, tá maluco. Porque, sabe o que que é? Porque quando você começa a melhorar... É. Aí você vira o super-homem do caralho. É, porque você fala, caralho, que maneiro que aquilo aconteceu, porque, porra, eu também... É isso, você vai... É porque você morre, né? Você morre. Tipo, você passa por um luto bizarro, tipo, parece que você vai morrer, assim. E aí você ressurge, tipo, muito maior, assim, né? Parece que, tipo, a dor te fez... Sim, fortaleceu. Fortaleceu. Mas o podcast me ajudou muito nisso. Porque era eu e o Ed conversando, né? Ou mais um convidado, mas a gente fazia o Super Mario Papo, que era só nós dois conversando. E era uma parada que, às vezes, eu ia pra desabafar, pra ver meu amigo, pra conversar com meu amigo. Entendeu? Aí a gente fala sem se falar uma semana. Verdade. Pra gente ter assunto. Pra poder ter assunto. Pra ter assunto pra falar. Só que hoje a gente não precisa mais disso. A gente tem assunto sempre pra falar. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem assunto. É, a gente tem temporadas do TikTok. Eu mando, tipo, eu... Todo dia, uma vez por semana, às vezes, eu mando uma temporada de vídeos do TikTok pro Ed e pro Johnny. Eles assistem a temporada e falam, muito bem, amigo, adorei. Aí eles me mandam a temporada deles. Entendi. E a gente tá sempre comendo. Vocês estão ligada naquela moça que é da roça, que ela faz, tipo, o cotidiano dela na roça? Sim, sim. Cara, que pessoa brilhante. Ela faz, tipo... É muito bom. É aquela hidrata o rosto que ela tem. Hoje eu acordei, coloquei minha seta e légua. Isso aí. E fui comer o meio cuscuz com cabeça de sardinha. É, é. E ela dá comida pro João Gomes, que é o galo. João Galo. É isso. Como é o nome do outro galo? É, Januário e João Gomes não é... Algumas sim, alguma coisa assim, não. Tem um nome de artista também. Ah, esqueci. Enfim, mas eu amo essa mulher. Eu amo. Eu gosto que ela faz a skincare dela e aí patrocinaram uma... Ela faz feijão de corda, sei lá o quê. Cara, ela é brilhante. E é muito bom, assim, de ver, né? Dá uma... Parece que você foi pra roça mesmo, passou um tempo. E ela vai acompanhar a obra. Eu tô doido pra ver a obra, Tom. É, a obra. Nossa, eu tô... Eu gosto desses... Tem muito disso também. Eu gosto também dessa pessoa que tá construindo. Tem um garoto que fala... Meu nome é Lucas e eu acabei... É esse mesmo, Tom. Oi, meu nome é Lucas e eu resolvi transformar minha varanda. E aí o moleque tá transformando a varanda dele, tirando lixo, limpando tudo. Tá te calmo. O José Loureto fez isso, não fez? Ele fez um bagulhinho que ele... No Instagram dele que ele mostrava a obra lá dele. Ah, o João Vicente e o Fábio estão fazendo isso também. É que tem uma seara dos homens bonitos que faz, dos homens sarados que faz obra. Pois é, cara. Parem de me chamar pra isso, né? O negócio de bater lá, de não é comigo. Ah, na voz, vem aqui carregar tijolo. Já entendi o que vocês querem. O Rodrigo Hilbert institucionalizou essa parada dos homens que fazem as coisas, né? É, o cara que cozinha na montanha. É. É porque o... Mas leva a carne moída. O negócio não é que o Rodrigo Hilbert cozinha. É que o Rodrigo Hilbert caça o próprio alimento. O Rodrigo Hilbert planta as verduras, as frutas que ele vai usar. Ele colhe a lenha que ele vai usar. E a cereja do bolo? É casado com a Fernanda Lima. Eu fui no programa do Porchat com a Fernanda Lima. Ah, ela é muito bonita, né? Os filhos deles também são lindas. Ela é limpa. Sabe o ser humano limpo? Sei. Caraca, tu... Você tem certeza que ela toma banho? Não, e que ela faz um skincare forte ali, cara. É, ela... Nunca vi. Mas que ela não toma banho. Não, nunca vi a tomar banho. Não toma banho. Nem posta nos stories, ó. É, pô, tá marupo? Ó. Mas ela é bonita. Ela é bonita pra caralho mesmo. E ela é... E ela é... Calminha. Ela é numa frequenciazinha diferente. Mas outra vez, se eu tivesse essa coisa que eu gostei do meu lado, eu ia ficar... Calma, filho. O que que tu quer? Os filhos dela são lindos, né? São lindos? Eu já animei a festa que os filhos dela estavam uma vez. É, quase roubei um. É porque ele era patatê e patatá. Para? Para! Hoje eu engolho os dois, né? Na bote, eu não acredito que tu tenha essa parada no teu currículo, cara. Tenho. Eu fazia, inclusive... Que ser humano? Que ser humano? A voz do meu irmão e a do patatê. O meu irmão era o patatê. Minha irmã é pastor. E você... O teu irmão é pastor? E ele era o patatê e eu era o patatá. O teu irmão é pastor? O teu irmão é pastor? Tu tem muita... Tu tem muita... Calma aí. Calma aí. Tu tem muita coisa... Tu tem muita coisa que eu não sabia. Pois é. E eu também... Essa perna aqui é minha? É minha mesmo. O pé que não é. O pé? É. Cadê? Calma aí. Eu meio que fiquei tensa agora, galera. Eu tenho o pé. Eu tenho o pé, assim. Desculpa a galera que não tem pé. Espero que vocês não se sintam mal. Mas é... Todos que se sintam ofendidos com a minha piada. Mas eu... Mas eu... Tem mais coisa curiosa minha? Mais coisa curiosa? Não. Eu ia perguntar pra você falar... Fazer a voz do patatê e do patatá. Porque ele fazia... O irmão dele se fantasiava de patatê, mas não fazia a voz. Ele fazia a voz dos dois. Mas calma aí. E por que que teu irmão virou pastor e tu virou esse fodido? Tá falando? Mas... Água e óleo, né? Cara, o que que rolou? Não sei. E tu veio trabalhar no Porta? Eu me converti há 20 anos. Eu sou... Eu tenho o meu pensamento cristão. Eu me converti pro cristianismo. Que aí é o quê? Tu virou evangélico ou tu desvirou? Foi pra parte cristã evangélica. Virou mundano. Isso. Aí não. Aí hoje eu desviava. Hoje ela é do mundo. Hoje eu sou do mundo de Deus. Mas você ia pra... Você ia pra igreja? Eu ia ser pastor. Meu sonho era ser missionário. Para. Tu tá de calma. Meu sonho era ir pro... Existe um lugar... Tem um lugar chamado Jocum. Jovens com uma missão. Que é... Tipo JMJ. Isso. Os caras eles rodam... Vai pra Índia. Outro vai pra... Tem um pessoal que eu conheci da Colômbia. Vai e vai... E vai ser missionário. É porque se lá não tem nada a ver com igreja evangélica. Pois é. Mas é esse negócio. A galera eles meio que tem uns locais específicos lá pro evangelismo e tal. E aí eu queria na época ser missionário. Meu irmão também. Só que o meu irmão nunca focou em ser missionário. O meu irmão ele focava em ser pregador. Que era o cara que subia. Fazia... O culto. Cara, mas eu acho muito maneiro. Porque eu venho de uma elite cultural muito preconceituosa com a igreja evangélica. E eu sou muito contra esse preconceito. É uma coisa que me incomoda. É, mas eu entendo também... Não, claro. Claro que tem muitas questões. Porque existe uma parada que a igreja, quando ela vira... Porque a igreja não é mais é do que um clube. Sim. É um clube que todo mundo vai se encontrar ali pra cultuar o mesmo Deus e tudo mais. Só que o que o pessoal não entende é que todo mundo ali tá meio que doente. Tá todo mundo mal. Sim, claro. E aí o problema da igreja é quando as pessoas se colocam acima de todas as outras. Perfeito. Mas vai... Claro, tem muitas questões. Obviamente tem muitas questões. Assim como a igreja católica. Enfim, muitas coisas. Mas faz um papel social muito importante. Que a gente, tipo... A gente aqui, fanfarrão, zona sul, fica falando... Caralho, igreja evangélica. Tá ligado, porra. É, mas faz um trabalho. As igrejas evangélicas, isso aí... Eles entram em lugares que muita gente não entra. E não só aí, mas assim... Mas eu acho que é até uma parada... Muito dos líderes religiosos da baixada fluminense. Assim, eu digo... Desses lugares também que tem uma ação social. Não só pastores, mas a galera também de candomblé. Tem uma união, cara. Sim. Eu não sei se a galera sabe, mas existe uma união. Existe o cara que é preconceituoso. O cara lá que é pastor, que não gosta de macumba. Que não gosta disso, não gosta daquilo outro. Mas existe muito trabalho social na baixada. Que ajuda, que dá comida, sabe? Que ajuda a família. Mas é isso. É porque todos eles têm uma parada em comum. Que é o amor. Entendeu? O que a galera vai se perdendo é quando se esfria o amor. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o sentimento de você ir... Você vai para a igreja e entender. Eu vou ali me curar, mas vou ali também ajudar a curar. Às vezes eu sinto um pouco de falta de alguma coisa ritualística. Tipo, alguma religião. Eu tive... Pô, meu pai era mega contra a igreja católica. E a minha mãe já era meio da igreja católica. E aí eu até fiz catecismo e tal. Mas ele meio que não me... Deixou, assim, viver essa parada. E eu sinto... E, pô, é meio que uma conexão com a minha avó, por parte de mãe. Tem uma história de família ali. Mas eu faço análise há 20 anos, né? Tipo, é meio que... Era, assim, eu acho que hoje em dia eu até vejo que daria para ter as duas coisas. Mas era quase meio que contraproducente, assim. Mas hoje você acredita em Deus ou você se considera uma pessoa agnótica? Não, eu não acredito em Deus louro fazendo... Fazendo isso! O Deus figura, né? Não, eu não acredito em nada. Eu acredito... Acredito na natureza. Assim, que não é questão de acreditar, né? Sim, não, mas eu te entendi. E eu acredito numa força, tipo... Tipo, uma vibração em comum, que é uma coisa bem, tipo, física, explicável. Assim, tipo, se você toca um instrumento, uma nota que nesse violão vai vibrar o daquele outro. Então a gente está numa frequência parecida. E, tipo, todas essas coisas, assim, que juntam pessoas, né? Tem coisas do inconsciente que atravessam a gente, que não é tudo... Não é só o que é falado e visto, que é o real. Mas não acredito em Deus, não. Tudo respeita a Deus. Não, claro, mas o meu pensamento até... Eu super te entendo também. O meu lance, assim, é mais como eu me converti. Hoje, o meu lance, eu já até falo isso com o Ed, é o meu... Eu tenho um foco com Jesus. Tira Jesus... Quer dizer que Jesus, filho de Deus, Jesus... Enquanto personagem. Jesus, Jesus, figura pacifista. Imagina, ele deve ter sido um cara tão foda, tão legal, a ponto que as pessoas falam, não, calma aí. Esse cara aí só pode ser filho de Deus. De tão maneiro que ele é. Sabe? Que às vezes ele nem transformou... É o Casimiro. É, tipo, isso. Às vezes ele nem transformou a água em vinho, meu irmão. Às vezes ele falou assim, porra, tem um contato bom aqui pertinho. Eu posso arrumar o vinho pra vocês, tá ligado? Ah, com certeza. Eu acho que Jesus foi esse cara. Com certeza, era assim. Que era um cara que trocava ideia, histórico, né? Isso é... Jesus era um cara que vivia com multidão, conversando com multidão. Sabe? E a gente vai pra lá. Fica com uma multidão também, com os amigos, sabe? Menina, faça isso todo seja pera. Cara, eu acho que Jesus era um cara muito legal. Então o meu foco é... Tá bom. É pra ser como Jesus? É pra falar de amor como ele falou? Tá. Aí eu tiro toda... Tira toda essa parada... Superpoderes. Especialíssimo e tal. E aí você vê como um detalhe... É história, né? Literatura também. É porque igreja... Eu nem vou começar a falar que eu tenho um pensamento... O Ed, inclusive, é. Você fez catequese. Mas você fez catequese. Não, mas é porque eu... Na minha cabeça, o problema está na instituição. Sim. Tá ligado? O problema não é o evangélico. O problema é quem coordena a instituição. Até falar assim, nem sei se é um problema. Acho que não era nem por isso que eu queria falar. A instituição evangélica, ela tem... Ela hoje, principalmente, virou um palanque político. Ela é só isso. E aí, para ser palanque político, é preciso que as ideias que aquele cara que é o meu afiliado político, eu preciso estar apresentando elas o tempo inteiro nos cultos, o tempo inteiro nas... Mas isso não é em todas as igrejas, né? Não, não é em todas as igrejas. Mas eu estou falando das grandes instituições. Que a gente pode... Silas Malafaia, Edir Marceiro... Marcos Feliciano. Essa galera. Então, eles mantém... Você pode ver que é sempre um ciclo. Começa a se falar que é contra o homossexual, aí depois já muda o assunto e daqui a pouco volta a falar do homossexual de novo, principalmente perto da eleição. Sim, sim, sim. Porque aquilo ali ativa os pensamentos políticos do cara que eles são favoráveis. E aí, aquela galera vira uma massa de manobra. Sim, sim, sim. É toda estratégia. Eu acho que a igreja é muito mais Padre Júlio Lancelotti. Perfeito. Que é um cara que se doa... Ele é Jesus. Ele é o Jesus do Brasil. Ele é Jesus. E eu vou te falar, se Jesus existisse hoje... Estaria ele. Ele já estaria morto. Sim. Já estaria morto. Sim, já estaria morto. No Júlio Lancelotti. Não, é. Com certeza. Se Jesus encarnar alguém... Se você precisar dizer quem é Jesus hoje, eu acho que seria o Padre Júlio Lancelotti, sem dúvida. Mas se uma pessoa, como existiu Jesus no passado, dois mil anos atrás, existisse hoje, esse cara estava morto. Tá ligado? Porque o cara que defende tudo que essas grandes corporações são contra... Porque Jesus defendia tudo isso. Jesus andava com os marginalizados. Jesus defendia a Amazônia. Jesus era muito maneiro. E ele andava com a prostituta, que era excluída da sociedade. Ele andava com o leproso, que era excluído da sociedade. Ele andava com o bandido, perdoou o bandido antes de morrer. Então, eu acho que a gente... Se a gente puder trazer a nossa fé mais pra gente e deixar de ter a fé no outro... Isso aí. Pra explicar melhor o que eu tô querendo falar. Parar de seguir a fé que alguém coloca na tua cabeça... E seguir a fé que você acredita. Porque eu era um cara que questionei Deus sempre. Eu fiz catequese, eu cheguei a começar a fazer crisma, só que aí não me interessei mais. E aí, meio que me desiludi com a igreja. Quando eu comecei a conversar com o Nabote e voltei a me aproximar de religião... Mas tu frequenta? Hoje não mais, mas eu cuido da minha espiritualidade muito, assim. Tipo o quê? Eu oro todo dia, eu tenho os meus cristais. Eu tô precisando orar, senhor. Mas eu ia te falar, a oração é uma das coisas boas, assim. Mas era isso que eu ia dizer. Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E eu acho que Deus é muito mais um cara que eu chego no meu quarto de noite e falo... Caralho, Deus, hoje foi foda. Do que um cara que eu preciso me ajoelhar ou pagar penitência. Mas você não... Eu entendo isso como uma conversa interna, assim. É isso. Mas é isso. Deus é isso. É isso mesmo, é se organizando. É essa coisa que eu sinto falta. Tipo, de eu poder até, tipo, saber o que eu quero, saber o que eu desejo. Porque nessas conversas você se organiza ao mesmo tempo, né? Você entende o que você quer, o que você não quer. Então, mas bom, eu faço muita análise, né? Então, vai pra um outro lugar, assim. Mas eu acho que essa conversa é muito legal. Porque quando você se institucionaliza, quando você precisa de um meio, que é a igreja, pra você chegar até Deus, você fica dependendo da ideia dos outros. Não é mais a sua ideia. E quando você abre mão disso, você começa a ter uma relação tão mais sadia com a sua espiritualidade e com a sua fé. Que você percebe que Deus, na verdade, é tudo. Tá ligado? Sim, sim, sim. Deus, eu não preciso estar num lugar pra conversar com Deus. Porque Deus tá aqui, tá ligado? Cara, mas tem essa parada do... Meu pai é gay, né? E aí, ele sempre foi bastante contra a igreja, muito por causa disso também. E aí, quando eu entendi esse problema, eu acho que foi uma coisa que eu nunca mais consegui fazer muito as pazes, sabe? Eu te entendo totalmente. Porque era como se eu não pudesse existir. Né? Tipo, era muito, muito antes. E como é que é vocês também chegar num lugar onde falar que, ó, onde não aceitam o teu pai, onde, de alguma forma, você ouvia alguma coisa... Eu nem entendia muito bem essa coisa da não aceitação. Eu não entendia direito, porque era tão meio normal... É, natural pra você. É, que eu não... Eu meio que demorava. E eu sou meio atrevida, eu sempre saio saindo. Então, eu meio que não me apegava muito. Hoje em dia, eu paro e penso, caramba, ali... Caralho, ali... É, caralho, aquele cara não gostou daquela... Sabe? Da gente, não. Mas só hoje que eu lembro. Na época, eu só... E saía saindo. Nunca me foi uma grande... E que foda essa experiência sua também, de ter um pai gay e você, desde pequenininha, e crescendo e entendendo isso. Sim. Tipo, é uma... Isso é legal pra caraca, porque... Não é uma experiência que a galera da nossa geração teve com os pais. Era muito diferente quando eu era criança do que é agora. Sim. Tipo, é isso? Eu agora, tipo, eu vejo muito o canal dos moleques do Diva Depressão, Lorelay Fox. Se eu tivesse tido aquilo na minha época, talvez teria sido menos fragmentador, assim. Porque eu lembro de ter uma sensação meio esquisita, como se tivesse alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era, sabe? Tipo, porque falavam pra mim que era tudo bem, tudo ótimo, mas eu sentia uma coisa estranha no jeito que tratavam, às vezes. Então, talvez tivesse sido mais esclarecedor se eu tivesse vivido isso nesse momento de agora. Mas, enfim, acho que foi como foi. Acho que das partes traumatizantes da minha vida, essa é a menor dos problemas, sério. Mas é foda, porque isso traz muito sua personalidade, o que você é também. Sim. A pessoa que você é, a vibe que você passa. Sim. Qual o nome do seu pai? Ricardo. O nome da sua mãe? Nina. Então, o seu Ricardo e a dona Nina fizeram um bom trabalho. Obrigada. Muito bom, bom trabalho. Mãe, mãe paga. Brincadeira, mentira. Porra, pentelha pra caralho. Corta até aqui. Mas eu acho que tem uma parada do papai, assim, dele ter feito um esforço tão extra pra conseguir ser quem ele era, que isso meio que me libera, assim, tipo, eu não tenho muito um caô de, tipo, cara, o que os outros estão pensando? Tipo, isso não é uma questão, sabe? Tipo, é claro que eu me importo e tudo, né? Tipo, vou ler alguém me xingando no Twitter e eu vou ficar meio chateada, mas não é uma grande, eu não fico, tipo, antes de eu fazer alguma coisa, eu falo, caramba, mas o que os outros vão pensar? Meu brother, mete bronca, sai, sai saindo, sabe? Já vão achar mesmo você não fazendo? É, vão achar qualquer coisa. Você não fazendo, pessoal, já vai achar mesmo. Já vai achar alguma coisa? Então, por mais, se foi difícil, não sei se foi difícil ou não, mas foi importante ter sido assim. Sim. Porque hoje você é a Vale, hein? É, é. A Vale, querida, respeitada no Brasil. Que dança pra caraca, que engraçada. Respeitada no Brasil inteiro. E não fala merda pra caraca, também, minha gente. Porra, inclusive, você tem muitos fãs. A galera curte muito você e muita gente mandou pergunta aqui, ó. O que, o que? Primeiro, Davi Oliveira perguntou, você fez malhação? Caralho, vai tomando o caralho. Sabe o que que é essa porra? Caralho, caralho. Eu nunca fiz malhação. Ah, é o júnior gravador dela. Não, não, é o meu júnior gravador, é isso. Sabe por quê? Eu fiz uma novela com blusa de colégio público e eu tinha uma carinha de neném e aí é malhação pra sempre. Caralho. Pra sempre. Em qualquer lugar que eu vou, a pessoa fala, tu é uma menina da malhação? Não. Aí eu falo que não, porque eu não sou meu irmão. Não é? Não. É sensacional. Vamos fazer, então, um corte falando que você fez malhação e que você fez papel romântico com o Cauã-aimão. Vamos, vamos. Mas é Cauã-aimão, Caio Castro. Eu quero Caio Castro. 3, 2, 1. Mas, ô Valen, tem alguma novela, alguma série que você tenha feito que você gostou muito de fazer? Malhação, que eu fazia par romântico com Caio Castro. Ah, é? Como foi? Fazer malhação? Cara, foi demais. Foi incrível, assim. Ele já... Pô, eu já achava ele demais, né? E aí ele foi bem legal comigo, assim, me recebeu bem. Foi a minha primeira experiência, né? Então... Que massa. Qual o nome dessa personagem na malhação? Luísa. Era Luísa. Caralho, eu lembro. Era porque fazia par romântico com Caio Castro. Mas aí ele troca ela pra... Você trocou pra ficar com outra ou vocês terminaram juntas? Não, eu engravido. Aí ele tá com uma outra pessoa e eu tô gravida dele. Aí ele fica nessa sinuca de bico sem saber com quem ele vai ficar e ele acaba ficando comigo e a gente termina junto. Eu não lembro. E no final, bebê, bebê. Pasqualete. Pasqualete. Ah, era uma... Teve malhação sonhos? Sonhos. Esse foi o malhação traições, eu lembro. Traições. Traições, caramba! O que eu lembrei do tuba da Mônica lições? Tuba da Mônica lições, olha a fichinha. Uma alhação traição, o que aconteceu com a Globo, né? De deixar isso assim. Caralho, isso foi o malhação traições. É que nem o Poliana Moça. Vai fazer Poliana Velha daqui a pouco. Olha, chegou um negócio aqui muito massa. J.V. Cury, como você se sente sabendo que é a nova casimira brasileira e crush de todo o Brasil? Que crush o que é, tá maluco? Que moleque é esse? J.V. Cury, hospital psiquiátrico de Recife. É a galera que me segue. É o meu nicho. É o nicho que eu alcanço. Galera, sete da manhã, como assim, chavalha, pessoal. Cara, tem esse bagulho de eles me chamarem de casimira, mas é porque tem uma parada carioca e tem esse lugar de gente fina, assim. Sim. Que eu gosto de explorar esse... Você pensou em fazer live? Já. Por que tu não faz, então? Porque eu ainda tô contratada. Ah, verdade. Seria maneiro também. Mas eu já pensei muito em fazer... Eu tô pensando em tudo, cara. Eu queria fazer um bagulho diferente. Tipo que, sabe, não queria fazer, porra, react tipo Casimira, porque senão vai ser... A Casimira. É, vai ser muito igual. Eu queria pensar em alguma coisa... Acho que não vai ser igual. Acho que o seu jeito... Mas eu posso até fazer alguns, mas não virar a minha parada, porque não é... Mas, velho, eu acho que se tu fizesse ia ser foda. Porque o react existe há 500 anos. A gente tem o exemplo do Johnny. O Johnny não faz uma coisa só. Ele faz... Todo dia ele faz live. O Felipe Neto, teu chefe agora, ele faz react no canal dele. É, pois é. Pois é, sim. Cada um tem o seu jeitinho. E você ia mandar muito bem. Ai, eu... Cara, tudo pode acontecer. Tudo, tudo. Eu tô com um futuro pela frente. A gente tá em 2022, né? 2022. Se você tá assistindo esse vídeo em 2025, comenta aqui o que você achou da Vale Bandeira de 2025. Caraca, brother, Valen, essa é pra mim, é pra tua. 2025. Você vai ver esse vídeo aí. Vamos ver. Vamos ver onde é que você vai estar. Rica! Fala pra ela. Fala isso aí. Fala isso aí, ó. Ela, Gabi Prado, o que mais? Só chegando no iFood, ó. De nada no iFood, o dia inteiro, ó. Pizza de joelho. Porra, bode-se. Eu vou pedir 16 sobremesas no iFood, todo dia. Bode-se. Eu quero dinheiro pra isso. Mas tu recebe muita cantada, não recebe? É porque eu acho meio inacreditável, porque não era pra ser isso. Mas, médio. Não era pra ser isso, porque eu não entendi. Calma aí, calma aí. Não era pra ser isso? Não, porque eu nunca fui. Uma vez, eu já contei essa história, eu acho. O Caruso, o Caruso Fernando Caruso, meu primeiro professor, eu tava chegando no zorro, assim, e sempre, tipo, andava, claro que agora eu tô começando a me vestir um pouco melhor e tudo, mas eu ia de pijama pro Projac, assim, tipo, fugida, o cabelo raspado, sempre. Aí o Caruso falou assim pra mim, vem cá, Valen, você, você, você não quer que a gente te ache bonita pra não, pra gente não esquecer que você é inteligente, né? Então, tipo, eu sempre, eu não sei, eu sempre fui, tive uma dificuldade um pouco com a... Com isso, assim, eu acho, não sei, eu fico um pouco tímida. Mas tu pega muita gente? Fala a verdade. A apresentadora do Tinder, porra! Não, 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 isso eu tiro... Ih, não, não... Mudou o tom! Não, 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 dos meus amigos, eu sou a mais... é porque não é, eu sou focada. Tipo, eu não fico com... tipo, eu não pego qualquer pessoa, tá ligado? Eu sempre quero uma pessoa, aí eu fico, tipo, focada ali, mas eu tô... eu tô me divertindo atualmente. Atualmente, porra, eu tô... sou tia na night, mano. Mas eu não sou de ficar assim com qualquer pessoa, não. É isso, eu gosto de uns caras esquisitos, diferentes, sabe? Não tem uma... E eu não tenho um tesão muito físico, tipo, vi um cara cheio de gato, vou querer pegar ele. Eu quero saber se o cara é inteligente, se ele vai rir de piada. É isso. Porque tem homem que não ri, é foda, brother. Porque ele é Ciro Gomes, ele ri de piada. Não, não, mas é... Você trazer isso aqui pra mim, e foi o seu assessor que passou essa pergunta. Foi, foi. Você tá olhando pra debaixo da mesa. Beleza, eu também tenho assessor, sabe? Eu sei. Seu puto. Pô, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o... Nem sei o que ele tá falando. Eu fiquei esperando que você tenha um... Eu falei, ele vai finalizar esse podcast agora? Não, não. É porque eu falei... O que quebrou ele foi isso aqui, ó. O que quebrou ele foi isso aqui. Por quê? Ele tem TDAH. Ele tem TDAH. Eu conheço meu amigo. Você tem TDAH? Tem, muito forte. Mas diagnosticador? Diagnosticador. É mesmo, é de... TDAH mesmo. E do forte. Deficit de atenção com imperatividade. Do grande. É mesmo? E tu tomou uma Ritalinazinha forte? Tomei oito anos de... Tomei... Comecei a tomar com oito anos, não era Ritalina. Acho que era Vivance. Caralho, muito mais forte. Não sei. Era tipo um ou outro. Eu não lembro direito. E depois eu comecei a tomar Ritalina. Aí eu cheguei a tomar Ritalina de 20 MG. Aí passei pra Ritalina de 10 MG. Só que eu não era eu. Olha o que a indústria farmacêutica fez com as crianças numa época aí. Eu não era eu. Eu não era eu. Cara, foi uma geração de Ritalineiros. A Ritalina da minha mãe era uma Havaiana. Quarenta e eu, quarenta e dois. Minha mãe não entendia muito. Então apanhava bastante. Ela falava, você não presta atenção em nada. Você só sabe. E aí foi errar. Porra, eu estudei em colégio francês, cara. Era porrada mesmo. Porrada? Eu levei uma porradinha... É, era um colégio diferente. Vi juiz falar você? Eu falo francês. Eu, eu, eu... Como entende-lhe-vous, madame? Eu vou... Hyper bien. Je suis contentissue avec vous. Caralho! Ela fala francês, pô. Je jim de jicobi-loba? Jicobi-loba, j'adore. 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 Ela fala muito bem francês. Você fala outra língua? Eu nasci na França. Você é francesa? Você nasceu na França? Sim. Que foda. Interiário de São Paulo? Caraca, sério? É muito bom. Mas eu nasci em Charmonton-lupon, que é tipo Nova Iguaçu. Porra, mas o Nova Iguaçu da França. Nova Iguaçu de Paris. Não tem tiro, tem fundi. É diferente. O que é isso? É, digamos. Aqueles dois. Por que vocês estão rindo? Eles querem tomar um fundi. Dois tirão de fundi na tua cara. Eu quero ver, ó, só molho aqui no queijinho. E a gente já tá, virou carioca, já. É. Ois tirão de fundi na tua cara. É, vai ser de probouro. Convivência aqui, ó. Eu dou tiro de madrugada. Às vezes eu tô na casa do Ed, eu falo, vou dar tiro aqui, ó. Tá bom. Eu sei dar tiro com barulho. Faz, faz. Mas aqui eu não sei como... Deixa eu contextualizar. A gente estava na varanda, falando alto pra caralho. Aí daqui a pouco uma vizinha minha, que eu não sei de onde, gritou. Cala a boca e vai dormir! Sério? Isso é barra da Tijuca? Não, é Tijuca. É Tijuca. Cala a boca e vai dormir, porra! E a gente que não é otário nem nada, o que que nós fizemos? A Ana Boas fez, eu vou dar tiro. É, a primeira escala a boca foi dormir, né? Mas aí eu falei, eu vou dar um tiro pra ela ficar ligada. Aí eu fiz assim, daqui eu não sei como é, mas de madrugada eu fico muito melhor. Forte. E aí, meu irmão, é muito bom, porque esse no eco, parece que a gente não tira. Lá no prédio, chega segurança às vezes. É, porque... Não, eu lembro que eu ia gostar. Polícia aparta, polícia aparta. Uma vez eu fiz isso e passou, dois carros de polizinho. Cara, a carioca sabe direitinho o barulho de tiro, né? É, não posso te explicar não, que pode ter criança. É. Coisa boba, ganhei uma arma quando eu tinha 14 anos de idade. Obrigado, vô Gelbi, Deus abençoe. É? Gelbi, meu querido Gelbi, eu te amo, Gelbi, foi tão bom te ter. Eu acho que eu vou ter um cachorro, eu vou botar o nome de Gelbi. O nosso cachorro. Gelbi Biloba. Vamos botar Gelbi? Vai ser o nome do amor? Gelbi Biloba. Gelbi Biloba. 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 Caraca. Gelbi Biloba é um ótimo nome. Tu aceita ser madrinha do nosso cachorro? Claro, sim. E a gente vai fazer festa de aniversário pra ele. Isso! Com um biscoito de cachorro. Com um bolo de cachorro. Bolo de cachorro. Caraca, vamos fazer. A gente compra muita cerveja e vai ser feliz. E tem cerveja de cachorro. Tem cerveja de cachorro, vende aqui no shopping. E é quanto? E é quanto? Como é? É um PEC 20 adorado. Tá de cara? É um PEC 20 em meio de um mês. Eu já bebeu. Eu tenho certeza. Já pesado. Tu bebeu? Não, mas eu já comi muita coisinha de cachorro. Eu já comi razão de cachorro. Já, para mim. Eu comi na vanda. Olha o estagiário. Levantou a mão e abaixou aqui. É, ficou com vergonha. Já comeu, pô. Já comeu. Já comeu iscas. Uiscas sachê. Eu já experimentei. Ah, não, 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 não. Vamos mudar de jeito. Pelo amor de Deus. Mas eu já dei um uiscas sachê. Você já viu um gato comendo uiscas sachê? Claro, tem dois gatos, porra. Quase que eu botei um copão de coca do lado do meu gato. Falei, agora toma, meu parceiro. Eles amam, eles amam. É uma parada bizarra, né? Blá, blá, blá. Estrogamove. E o gato aqui, ó. Se tu chegar perto, vai... Caralho, que esse gato é esse, mano? Tem uma ex-filha minha que... Ex-filha? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Eu tô ligada nessa história que eu vi você contando. Eu vi você contando essa história. Ai, é de gama. Que merda de história de merda. Tem uma ex-filha minha. Eu vi você contando essa história. Eu vou te contar. Que merda. Mas essa ex-filha minha, de vez em quando, eu vou visitar ela. Ela mora em outra cidade. Eu sou padrinho dela hoje em dia. Deu pra ser pai, né? É, não deu pra ser pai. A vaga de pai já tava preenchida. Eu entrei por concurso, né? A prova do meu concurso foi anulada. Outra pessoa assumiu o lugar de pai. Aí sobrou a vaga de padrinho. Tá vendo como piada salva? E aí eu cheguei, aí eu fui lá conversar ela. Eu não vou falar o nome dela aqui, né? Aí eu falei, cadê fulaninha? Aí ela chega com a boquinha toda suja aqui, ó. Ah, não, 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 não. Ela tinha devorado o negócio de ração de gato com uísca sachê. Ela comeu o pote inteiro. Mentira. Aí eu olhei pra essa criança e falei, vamos fazer o DNA de novo, porque essa porra é minha filha. Caralho, o que que que... Agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. E não era. Sério. Mas é verdade, ela come. Eu vou achar, eu tenho esse vídeo aqui. A boquinha toda sujinha que é. Ai, vamos mudar de assunto. Ela olhou pra mim e fez... Eu como de tudo. Não, não, é porque uísca sachê não dá, gente. Olha o nível que a gente chegou, cara. Uísca sachê é feito de quê? É... É uma ilena batida com o lado. Ih, ela tem goto raso. Casal goto raso, um beijo pra vocês. Conteudinho show que vocês fazem. Conteudinho pra frente. Casal goto raso. Inclusive, pedigree. Vou dar a dica aqui pra vocês. Pedigree. Com maior nézinha. Filé ao molho madeira. Porque é foda também. O cara fala assim, eu vou fazer carne pra cachorro, vou, mas também vou fazer uma carne pra cachorro do caralho. Aí tem filé ao molho madeira. Um pouquinho de arroz. Faz uma caminha de febola, joga uma ração, tampa e esquece o arroz. Joga um açúcar mascavo. Um açúcar mascavo e esquece o arroz. Você volta. Ai, que coisa horrível. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Tem muita gente fazendo trocadilho com teu nome. Vale em transporte, vale em refeição. Caralho. É, foi ele. Foi tu que fez isso. Foi você que fez essa piadinha. Aí tem alguém, a pessoa perguntando, quantos trocadilhos com o seu nome você conhece? Vale em tudo. Vale, vale em tudo. Não, versão do Tiago Abravanel. Ele cantou essa música? No Big Brother? No Big Brother? No Big Brother? Essa aí. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro é o seu amor. João de Barro é o meu amor. Eu não gostava assim e eu não ia ficar bem enquanto você não ajeitasse. Eu ia ficar muito chateado, porque eu fiquei coçando meu olho. Ela tá mal, ela tá mal. Ela tá mal. Tava chorando aqui. Muito obrigada. A Isabela Capito. Isabela Capeta. Isabela Capeta. Capeta? Capetô. Capeta. É uma estilista muito... Eu quero tirar a blusa, inclusive, eu quero de olho, mas se fizer aqui eu já vou ficar com olho ruim. Eu sinto isso. Senti meu olho coçar, por isso que eu digo. Entendi. Então Isabela Capeta, se você fizer lona de circo, entre em contato com a gente. Eu me coloquei no muro. Entre em contato com a gente. E se você puder entrar em contato com a gente, se você tiver também, você enrola essa lona de circo e enfia todinho no puder de gama, se você puder. Tá bom, Isabela Capeta? Olha, eu não faço podcast pra tá ouvindo esse tipo de bacharia. Querido. Estou me retirando agora, em protesto a tudo que está acontecendo aqui. Não, não vai sair daqui nem pudendo, Edgama. Eu estou saindo. Não precisa não, Edgama. Eu estou indo. Então vamos sair os dois. Então galera, ficou pra mim esse programa maravilhoso que eu sempre quis apresentar. Ficou pra mim esse programa maravilhoso que eu sempre quis apresentar. E eu vou chamar outras pessoas aqui pra... Vou tirar um mundinho aqui. O que vocês querem que eu faça? Eu gosto muito de comer, comer pra caralho uma lasanha. Tu bota uma cebola, uma camada de cebola, joga um açucarzinho mais calmo. Bota o teu pife de fígado tampa e deixa lá. Quando a cebola chorar. Tchau, senhores. Hoje a gente recebeu o Valen Bandeira. Galera, sigam a Valen. Se vocês querem que ela volte, comenta aí, volta a Valen. Foi sensacional. Mas volta de verdade, certo? Volta. Mas desliga essa câmera. Vamos conversando aqui. Vamos, porra. É isso mesmo. Porra. Acabou já? Acabou já? Acabou já. E durou quanto tempo essa brincadeira? Quase três. Caralha. Passou rapidão, né gatinha? Porra, a ragatinha. Volta. Porra, com certeza, cara. Volta, minha irmã. Volta, Valentina. Sem você tá complicado, tá difícil demais. Que rodada em aquela rua. Volta, Valentina. Sem você é tudo novo. Você vem com a criança que não. Pô, me chama pra distribuir comida aí pra galera. Fechou. Não, mas agora é porque aqui não é um podcast de entrevista. É de bater papo. Então, se você quer bater papo, vem. É, se você tiver de bobeira mesmo. É sério. Já sabe onde é agora. Ó, a Evelyn já veio mais de uma vez. É. O Johnny já veio mais de uma vez. O Tabith já veio mais de uma vez. Eu moro aqui perto. Se faltar alguém, fala Valen, chega aí. Vim gravar um Super Mario Papo com a gente. Isso. Vamos. Fechou. A Valen vai voltar aqui. No Super Mario Papo com a gente. É isso aí. Sigam a Valen em todas as redes sociais. Sigam, curte o gostei, o compartilhar. Faz os bagulhinhos que vocês tem que fazer. Que o resto é com a gente. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve pro canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha quem tá chegando, olha quem tá chegando. O passarinho que cortou. Cortou. Olha.